essa planta aqui ela não é mansoba, isso aqui é a purnúncia nós que somos da roça, nós conhecemos se eu passar o olho num pé de mansoba, num pé de purnúncia vai ver a diferença mas quem não conhece, é em dentro, quase em dentro, mas isso aqui é a purnúncia isso aqui eu faço a mesma ração que faço a mansoba agora pra mim essa aqui tem mais uma vantagem e ela tem uma batata, é uma mandioca, isso aqui é uma mandioca uma mandioca é prima da purnúncia, prima da mansoba, desculpa aí ela tem bastante batata aqui, bastante mandioca não é uma batata assim, não é uma mandioca, não é uma batata, mandioca dá no meio aí aqui eu tiro ela pras galinhas, pras minhas galinhas agora eu não mato o pé, eu não arranco o pé, eu tiro a batata, ele bota bastante, batata aí, mandioca que é tudo uma coisa só aí eu tiro só umas duas ou três e cubro de terra e ele vai ficar aí quando ele tiver mais batata pra esse lado, eu vou arrancar as daquele lado de lá e assim ele vai viver a vida inteira a gente pode viver até 20 anos, 30 anos, eu já vi até aqui com 20 anos, 25 anos quando a gente era criança, ele é muito resistente a seca aí eu boto pras minhas galinhas, mas não arranco e coloco na hora não porque eu tenho um pouco de medo e ela pode acontecer de matar, aí eu deixo passar, eu arranco e deixo passar uns três dias dentro do saco depois eu boto sem medo pras minhas galinhas e a batata eu nunca putei pro gado, não aconselho ninguém de matar que eu não sei, nunca putei eu não tenho estudo, eu nunca estudei a batata dela mas eu vou tendo experiência inclusive a pornúncia tem mandioca igualmente como tem a maniçoba mas a maniçoba nós nunca usamos batata da maniçoba pra gado nem pro animal, pra galinha, pra animal nenhum aí nós não usa a mandioca da maniçoba, a batata lá da maniçoba usa da pornúncia isso aí também dá um beiju, a gente pode comer, dá farinha farinha de mandioca pode ser disso aí dá muita coisa pra aproveitar aqui na roça é assim gente, olha a gente pede a acelora aqui nós planta aqui nós colhe frutos, chuco sal, suco não vamos pro mercado comprar acelora tem aqui, olha sobrando, graças a Deus aí, olha aqui as galinhas tem várias galinhas por aí vejo quando comeu um cozinhado de uma galinha olha aqui as galinha isso aqui é um pé de graviola aqui é pin da pinha olha tem bastante graviola só que eu não gosto muito de plantar isso aqui como eu planto as pinhas, pinha tem bastante pé isso aqui é muito caro, ela vai inseto só que pra você, se você fizer uma planta uma planta grande isso aqui você tem que ter um pouco de dinheiro pra investir você tem que sacar ela todinha o tipo de um saquinho que tem pra ela não não dar aquele purgão aí um pezinho assim tem ano que ele não colhe bastante tem ano que é quase tudo perdido não planta um pezinho assim mas em um mas em um não é um negócio de planta não era muito caro o arroz o inseto o pé de goiaba aqui é o pé de goiaba branca eu não tinha ela encontrei lá no caminho uma goiaba branca eu plantei tem um pé aqui ó tinha goiaba é isso galera então é isso galera você se você curtiu compartilhe e deixa o like até mais vai te mostrar muita coisa aí tem muita coisa depois eu vou mostrar é vou mostrar pra você nordestino que quiser criar seu gado não tenha medo não não tenha medo não você criar seu gado suas ovelhas seus bode é você vai dar a mão de sol se você quiser vou dar os animais pra você ver tô fazendo a casinha olha galera tô fazendo ali a casinha pra guardar e logo logo vou passar eu vou passar ali na forrageira e você vai ver meus animais comendo e vai ter muito vídeo aqui legal pode se inscrever falou boa sorte e que Deus abençoe